Olá pessoal tudo bem? Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de Pou e hoje pessoal estou aqui com meu pai. Olá pessoal tudo bem? E hoje vamos decidir o nome dessa Pouzinha. Vamos decidir o nome da irmã menor do Pou. Ela está sem nome e o nome já foi escolhido. Foram selecionados três nomes e a gente escolheu um. Mas primeiro vamos cuidar dela e primeiro você deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. No final do vídeo comenta se vocês gostaram desse vídeo, tá bom? E gostaram do nome? Essa é a irmãzinha menor do Pou. Tem a irmã, a namorada dele que se chama Pauline, né? Que tem no canal, né? E essa é a irmãzinha menor do Pou. A gente não vai demorar muito para fazer não, gente. A gente é rápido, a gente não enrola tanto, né? Aham. Bom, foram colocados três nomes lá nos comentários. Sim. O primeiro foi vermelhinha. Vermelhinha. Bom, vermelhinha eu acho que talvez não pegue legal porque ela é rosinha, né? Rosinha. Só que fosse rosinha ou lindinha, docinha. Rosinha, essas coisas sim. E teve outro nome que também o inscrito deixou de Lulu. Ele até pediu por favor para colocar o nome de Lulu. Lulu. Só que teve um nome melhor ainda que ganhou desses outros nomes, galerinha. Quem deixou o nome aí não fica com raiva não, tá? Será que a gente vai escolher de acordo com o Pou, né? É. E a gente pode misturar, gente. A gente pode misturar com o nome de alguém com o outro. Ah, sim. Porque assim, tinha que nascer do Pou. Pou alguma coisa, entendeu? Aham. Lulu não tem Pou e a vermelhinha também não tem Pou. Então, o nome que foi escolhido é uma mistura de Pou com? Moranguinho. Com moranguinho, gente. Moranguinho. Eu adorei, se eu não me engano achei foi o Lohan, Carla e Lohan que deixou esse nome aí. Acho que foi isso mesmo. Então, ficou a mistura dos dois. Tipo? Pou. Pou. R.I.N.G.I.N.G.I.N.G.I.N.G.I.N.G.I.N.G.I.A. É muito bonito esse nome Eu amei Assim que eu ouvi falei Nossa, eu acho que esse nome ganhou E ela só come morango Pronto, ela vai comer morango Então o nome do nosso Paul Da irmãzinha menor do Paul Vai se chamar Poranguinha Poranguinha, né? Porque a menina Poranguinha Adorei Adorei, eu acho que ele gostou também Será que ele gostou? Ele gostou, Paul Poranguinha Ai, ele gostou Eu gostei, gostei Eu adorei esse nome Se vocês gostaram Deixa o like E comentam se vocês gostaram desse nome E a gente vai gravar vídeo dele Brincando, fazendo um monte de aventuras Com o Poranguinha Certo, gente? Então deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho pra você não perder Nenhum vídeo E tchau E tchau Tchau